Eu já acertei todos, tá bom, vai, ué, ah, eu não consigo atirar, só pressionar, maninho, tu é quebrada, tá quebrado, maninho, ó, não é essa, maninho, é essa aqui, não, é essa aqui, ó, é, agora, pressiona e joga, Ah, eu consigo, não é certo, acertei todos, ah, eu te prometo que o Bobo Sasuke quer ir lá, vamos lá, vamos lá rápido, maninho, você é louco, maninho, ó, vai, a gente vai ser para a casa do tio, antes que o Bobo Sasuke veja, Ah, tá bom, cadê, 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 cadê tu, maninho? Puxa, puxa tu para cá, Ah, deixa eu te puxar aqui, ó, calma aí, eu já estou indo para aí, a gente tem que pedir depois para o Bobo Sasuke ensinar, eu sou muito clone da sombra, oi, maninho, vem, vem, maninho, põe aqui, maninho, ó, a gente tem que aprender a fazer, é a palha, é depois do banco, eu me lembro, me lembro da última vez, que a mamãe foi lá, porque a mamãe não para de sumir agora, Ah, eu caí dentro do banco, vem, vou carregar meu chacra, agora, eu carrego o chacra, aqui, ó, o chacinha, vem aqui, aí, cadê tu, vamos cantar, ó, mangue, que eu, tcharingá, eu vou, tá, vamos, tá, vamos, tô indo, espera, vem, maninho, pega, agora a gente vem para cá, vai lá, casa do tchira, maninho, uou, uou, sabe o que está aqui dentro, nele, não tem mostreador, cadê ele, quem é, quem é, quem é, ai, que susto, quem, cadê, quem é, qual é a senha, qual é a senha, eu vou botar, não, qual é a senha, para eu saber que é tu, sabe o que fica, não, qual é a senha, isso não é multicanos da soma, ó, bobada, isso é o Juntos do Canco, é, mas eles, ao menos eles, vão de um lado para o outro, eles andam pelo menos, e o espanato, na tua cama, aqui, eu tenho uma aqui, fica, seu jabobado, saúde, seu idiota, pare, eu acho que vai treinar hoje, eu tenho que treinar, eu botei isso aqui, Ô, vovô, tu tem que me ensinar o que tu múltiplo, eu tô não acertando a senha, não pode saber que é tu. Você, seu saruto, seu saruto, errou, mas, errou, sarada, errou, Vovô, que cabelo é esse? Você deixou crescer? Ai, eu deixei crescer assim. Que isso? A gente tem que depois na cabeleira cortar esse cabelo roloso. Tá, vovô, tá, vou te falar, o Itachi e o Saluto são melhores que o vovô é o Sasuke. Vamos treinar. Tá. Qual é mesmo o símbolo do, se eu tô meio velho, qual é mesmo o símbolo do Jutsu Multicones da sombra? Tu lembra, vovô, mas eu vou te falar, ó, eu acho que eu já vi o vovô, o Naruto usando duas mãozinhas. Hã? É duas mãozinhas. Tá, eu acho que eu vou, eu vou tentar, esperem aí, esperem aí. Ô, tu usou aquele nosso Jutsu Secreto? Que, ó, uau! Ui, 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 ai, ai. Uau, maninho, palha! Dosa, minha filha, minha filha, minha filha. Palha, maninho! Bovô, 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 bovô! Olha aqui, bovô, tô fazendo. Aqui, ó, tô fazendo. Tô fazendo. Eu tô, olha, como se fosse uma câmera, olha. Ah, desisto de ti, ó, vovô. Acho que é invisível, não sei como, mas eu fiquei. Eu vou atrás do Hobbit. O que é isso, vovô? Cadê tu, maninho? Olha aquele joguinho bugado. Olha isso, vovô! Que da hora! Eles parecem aqueles lampiões quando alguém morre. Tá, a gente espera lá no... No negócio do... Dos, 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 dos... Do exame. Exame? Maninho, aí tu dá aquele negócio lá de sepia. Daqui a pouco, ainda não cheguei lá. Tô indo pra lá. Ai, cadê? Eu vou tentar fazer os outros corpos da câmera. O vovô do medeus, situ de ilusão, de novo. Maninho, tenta me tirar. Eu? É. Ah, não, 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 não. Já tiraram. Peixão? Peixão, não. Ploculados. Não queninhos. Vamos cachalhos. Tem tchuliques. Ô, maninho, dá tipe. Tipe. É pra cá, maninho, vem. Vou dar um xidoro aqui, que aí eu corro. Ô, maninho, 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 maninho. Fala. Que bom que não se lembrava que hoje tem aula. Tá bem. Olha aqui, que da hora que fica. Não sei dizer. Vou dar por cima. Quer batalhar? Pode ser, duvido tu me acertar um golpe. Tenta de novo. Ai, me sentiu. Chega, chega. Chega, vou moler, maninho. Ah, maninho. Eu te odeio, maninho. Eu vou mostrar que me dá a minha resistência, que a gente aprendeu ontem. Hein? Você, você é o joguinho do que eu quero. Ele não sabe. É tu que usa. E te laxe meu pulho. E minha resistência. Resistência. Mas não vai, bebê. Existem três. Ah. Ah, não. Ah, toma, maninho. Ô, vovô, tu não me deu resistência ainda. Tu ainda não me deu todo o meu chakra. Você vai apanhar, maninho. Tu me deu só por três segundos. Tem que ser por dez mil. Pode ser. Eu gosto de coisa de dez mil. Quanto é? Aê, agora sim, vovô. Tá, mas parem de lutar. Parem de lutar. Parem de lutar. Tá, maninho. Vamos pra lá. A gente já destruiu coisa demais. Me enchia nos outros meus coisos. Vamos lá pra lá. Espera, essa luzinha aqui é um rústulo de fone. É. Essa aqui? Meu chakra tá acabando. Exatamente. Meu chakra. Eu acho que não é, não. Não, não é, não. Então... Meu chakra tá acabando, maninho. Ai, maninho, eu vou mijar, Pelain. Eu precisava. Ah, descobriu bem onde eu tava mijando. Não gostei. Tá. Tati, olha. Olha, Itati. Vovô, eu vou matar o Itati. Eu vou matar os, 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 os múltiplones das sombras, olha. Itati, para, antes que eu te... Eu vou te matar, Itati. Os múltiplones das sombras. Olha. Mano, eu odeio Itati, titio. E aí, os múltiplones das sombras são explosivos. Esses são os secretos. Esses são os múltiplones das sombras secretos. Tá todo mundo explodindo. Itati. Itati. É aquele negócio de babá. Funcion. Eu acho que não é não. Tati, eu vou falando. Caraca, eu já não tô com esse Júti. Pera, eu vou ver que eu vou tentar, titio. Onde é que eu vou parar? Ah, vou tentar fazer Júti, o Múlti, clonagem. Funcionou? Claro que não. Só que eles me batem. Gala. Gala, como é ele? Olha, vovô, eu consegui. Vamos ao mesmo Júti, o Múlti, clonagem da sombra secreto. Tua vez, maninho. Eu também. Ó, se concentre. Pensa que tá o dedalo. É o nosso dedalo. Ô, eita. É, isso aqui é um júti secreto de eliminar clonagem das sombras. Isso vocês vão aprender mais pra frente, ouviram? Ô, vovô. Tu me deu um poder supremo. Eu consigo quebrar tudo. Ah, apalhou. Não vale. Tá, agora eu vou dar pra vocês um pouco de chakra. Aqui, ó. O chakra de vocês. Seu chakra. Alguém tem comida? Alguém tem comida? Tachi, seu chakra e eu vou te dar comida. Esse é seu chakra, Tachi. Tá, me dá comida. Tá, pegue esse seu chakra. Pegou ele? Peguei. Mas eu quero comida. Ai! Eu tô morrendo. Eu não morro, eu pensei. Eu morro sim. Eu pensei que eu não tomava deno, não. Tá, aqui. Fica comida. Vovô, tu não botou de novo naquele poder supremo. Eu não gosto. É que eu tenho que botar... Fica comida. Porque todo mundo vai ficar com o poder supremo para eliminar. Ah, vocês querem comida? Tá, comida. Ai, vovô, eu vou morrer. Comida, 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 comida. Pega comida. Ai, vovô, tchau. Não gosto. Agora para você, eu vou te dar esse chakra secreto. Chakra secreto. Vovô, eu vou te ensinar o seu poder de verdade. Você sabe... Olha que poder de vento. Isso que é poder de verdade. E eu comi tudo. Caraca, ele é bom mesmo. Ele tem chance de se tornar o Hokage. Qual o seu sonho? Qual o seu sonho? Tá de mentir que sou um idiota e panaca. Não, é sério. Fala o seu sonho. Exatamente o que eu te falei. Eu vou mentir de jutsu de luz. Eu não gosto. Vou usar todos os meus jutsu daqui. Vovô, olha aqui os jutsu de olho timado. Eu já aprendi o meu sonho da cobra. Meu bumbum, você é muito bom. Chega! É, de mentir que sou forte. Chega! Eu só posso usar mais duas vezes. Eu cansei. Eu tenho mais aqui, ó. Agora. Ó, vovô. Tira esse modapelhão aí pra eu te matar. Chega, Saruto. Tira do modapelhão pra eu poder te matar. Ah! Ai! Ai! Fuma, Saruto. Eu mato. Eu mato. Eu penso que eu saio nesse meio churiquinha aqui de fogo. Morre, tio. Morre, ô bicho, bobado. Morre. É, ele é bem forte, como eu pensei. Eu vou botar, porque eu escuto tudo que tu falha, né? Cunha, Nani. Cunha, Nani. Eu vou usar todo o meu poder de irritação, porque esse bicho não, esse bicho, ele não morre, tio. Ele não morre, ele não morre, ele não morre, ele não morre. Eu acertei. Vem aqui. E, Tati, agora é hora de você morrer. Vem, Nani, acampar. Taruto, eu quero ensinar uma coisa para você. Ah, titio, eu não quero aprender nada. E, pare de me encher o saco. Mas é uma coisa do seu sharingan. Você é bem idiota, vovô. Mas eu ainda estou com muita, muita, não, 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 tem um sorvete ali. Tem um sorvete ali. Não, não, ele vai comer o meu sorvete que eu tinha guardado. Não, seu filha. Seu filha, Duma, não. Seu filha, Duma, eu quero ensinar para você, eu não tenho sangue. Seu filha, Duma, 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 Duma. Duma, seu filho, Duma, mãe. Ele conseguiu um poder supremo. Não me bate, tem muita foto. Como é que ele fez isso? Como é que ele conseguiu um poder supremo? Eu odeio esse cara. Ele tomou o meu sorvete. Eu odeio esse cara. Ele comeu o meu sorvete. Eu odeio esse cara. Ele comeu o meu sorvete. Eu odeio esse cara. Ele comeu. Eu vou ter que usar o meu manguetô ou xaringão. Morra, Itati. Eu estou com raiva de tudo agora para te matar também, Itati. Deus, eu estou com o meu manguetô. Estou com o manguetô. Você é idiota, vovô! Roubei o olho do meu manguetô. Eu odeio o olho do meu manguetô. Qual o nome desse poder? Eu acho... Eu acho que é... Akurama. Mara, garoto. Meu Deus. Bora e bora e bora. Bora e bora. É a bebo.